Movimentação intensa na sede da Polícia Federal em Teresina no início da manhã desta quarta-feira. Tudo por conta da Operação Pastor, que prendeu o ex-prefeito de Dom Inocêncio, Inocêncio Leal Parente, o empresário Décio de Castro Macedo, da construtora Genipapo, dois ex-secretários municipais de Dom Inocêncio e mais quatro pessoas. Inocêncio Parente e Décio Macedo foram presos na capital e encontram-se recolhidos à caçeragem da Polícia Federal em Teresina. Os oito presos nesta operação são acusados de integrarem uma organização criminosa que desviou mais de cinco milhões de reais só do município de Dom Inocêncio. Os recursos públicos eram oriundos de convênios com o governo federal. Dinheiro que deveria ter sido usado na construção de creches, sistema de abastecimento d'água e cisternas no município. Mais seco do Piauí, além de obras na área da saúde, a Operação Pastor é uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado e Procuradoria Geral da República no Piauí. Nesta entrevista coletiva, foram esclarecidos os detalhes da ação criminosa. O delegado da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal disse que a quadrilha agia em mais de 15 municípios do Piauí. A operação trata de desvios de recursos basicamente do FNDE, da FUNASA e da CODEVASF. Recursos esses que foram subtraídos do município de Dom Inocêncio num cálculo inicial de mais de cinco milhões de reais. Portanto, é um valor substancial para um município pobre e um município da região do sertão do estado do Piauí. Recursos esses que deixaram de ser aplicados na construção de creches, na construção de cisternas, sistemas de abastecimento de água, de forma que, muito mais do que o prejuízo financeiro, é o prejuízo social muito pior. Toda uma geração de pessoas do município de Dom Inocêncio deixaram de ter atendimento de serviços básicos de saúde e educação para que pessoas que administravam o município enriquecessem criminosamente. Então, este é o foco da operação, que tem cumprimento de ordens judiciais no município de Dom Inocêncio, no município de São Raimundo do Nato, em Teresina e uma ordem judicial específica em Brasília. A Contraladoria Geral da União contribuiu com nove servidores na análise de documentos e constatou que o grupo criminoso recebia por obras que efetivamente não construía. O risco mais grave foi a inexecução contratual, a baixíssima inexecução contratual, quando o repasse de recursos já tinha sido dado para o município ou, em algum momento, até para a construtora. Então, a construtora recebeu uma parte do recurso e construiu bem pouco do que deveria ter sido construído. Em alguns contratos, ficou a execução contratual em cerca de um pouco mais de 1%, alguns em 5%, outros um pouco mais. O Procurador da República disse que a quadrilha cometeu uma série de crimes contra a administração pública e que haverá outros desdobramentos do caso. Essa operação investiga fatos específicos, pessoas que estão envolvidas nesses fatos. Mas isso representa apenas uma pequena parcela do número de frutos que acontecem no estado todo, com outros grupos. Então, nesse caso especificamente, já dá para vislumbrar possíveis desdobramentos. Ou seja, existem outros fatos, outras pessoas que já se percebem que também têm envolvimento em atividades ilícitas. É mais ou menos como se vê na operação Lava Jato. Ela atua por camadas, porque em cada camada que se penetra, que se verifica fatos, as provas já apontam para outros fatos, para outras pessoas. Então, é necessário o desdobramento. Então, nesse caso, provavelmente vai haver muitos outros desdobramentos.